Cara, a metade, a metade da laranja Eu acreditei Minha alma gênia Meu porto seguro todo que sonhei Se é que existe tudo isso aí É claro que não foi feito pra mim Não foi, não Cair de novo, não é ilusão Querer não é poder Se fosse eu estaria agora com você E não aqui na mesa desse bar E um lindo choro pra ninguém ver Querer não é poder Se fosse diferente eu até faria Acordaria pra te amar E dormia te amando todo dia Se é que existe tudo isso aí É claro que não foi feito pra mim Não foi, não Cair de novo não é ilusão Querer não é poder Se fosse eu estaria agora com você E não aqui na mesa desse bar E um lindo choro pra ninguém ver Querer não é poder Se fosse diferente eu até faria Se fosse diferente eu até faria Se fosse boa Fe McCarthy Qual que sorte? Que engenhança! Se fosseista brasileira Marcos Te MUSIC Se fosse uma